Salve galera, tudo bem com vocês? Alex na área. Que bom pessoal? Iniciando aí mais um dia. E pra quem viu no vídeo anterior, eu tinha visto ali um mirajinho de água ali e ele tá só aumentando. Isso significa que por baixo tá vazando muito mais. A gente fez o cutoff até aqui. E aí meu irmão vai dar uma aumentada nele mais um pouco pra depois que a gente abrir a represa, a gente fazer o cutoff na parte de cá. Tá aí o lago. A gente já vai começar mais um dia, graças a Deus. Quem não é inscrito, se inscreve no canal e deixa seu like, beleza? E aí 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 Tchau, tchau. 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 Agora vai jogar uma água aí pessoal na terra para umedecer ela. Aqui ainda deu só uma chuva e a terra está muito seca. Tchau. 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 A gente tem que trocar os roletes superior pessoal, dizem que está ringindo desse jeito. Mas na correria a gente precisa fazer o serviço aqui primeiro e logo a gente troca esse tempo. Essas pedras que tem aqui pessoal é uma laje de pedra muito grande e ela vai para dentro da represa lá na frente. A gente encontrou esse problema aqui nessa represa, ela foi feita por trator de esteira. O trator de esteira não consegue fazer o cutop, ele simplesmente vai jogando a terra e vai compactando. E aí parece que essa laje de pedra ela corta o aterro, sabe? Por dentro do aterro, na verdade o aterro foi feito em cima dela. Então a gente está fazendo o máximo de limpeza possível aí sobre ela. Para estar estancando os possíveis vazamentos. Mas é perceptível que os maiores vazamentos nem são aqui perto dela. Porque o peso da água em si nem fica aqui. Ele fica lá naquela região. Então a gente está mostrando o serviço do vídeo. E aí veja da água. E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí galerinha, aqui quem está falando é o Alec, o Alec está ali trabalhando, vou mostrar para vocês um dos defeitos desse aterro, um principal que vocês já devem saber que é essa laje de pedra que tem aqui ó, ela vai até ali embaixo e ela começa dentro da represa, já já eu vou mostrar para vocês. Então, a terra foi construída primeiramente em cima dessa laje de pedra e a gente está tentando fazer o máximo para vetar, porque lá embaixo tem vários sinais de vazamento que passam através dessa pedra e infelizmente não tem muita coisa que fazer. Olha, uma das tentativas deles de tirar esse vazamento, não sei quantos anos tem aqui esse saco, mas tem uma camada de saco de areia, de fora a fora, aqui onde é que tinha essa laje de pedra, até ali também eu já achei saco de areia. Então, quando essa represa enchia, né, onde é verdadeiramente o nível dela, ela vazava demais da conta. Olha para vocês verem, aqui já tantei bastante dela, só que, é, olha aqui onde é que tenta aqui ó, tá vendo, meio que inevitável galera, vou mostrar para vocês ali, vocês já devem ter visto. Olha só, onde é que estão as pedras, aqui, aqui, então é meio que inevitável, não temos muito o que fazer. Simplesmente fazer o aterro, orando para que tudo dê certo, tirando os vazamentos aqui de baixo, né, que tem na infiltração na terra mesmo, no próprio aterro e levantar. Não sei se meu irmão falou para vocês, aqui nessa parte também a gente vai, depois que esvaziar a represa, a gente vai dar uma limpeza aqui e vai fazer uma vala também para poder retirar aí futuros, ou talvez infiltramentos que já tem, né. Olha só, ele já está acabando de fazer a camada que a gente fomentou. Agora o garzinho vai tomando forma, pessoal. Esse aterro aqui é alto, pessoal. Nem parece, mas dá mais de quatro metros. Deve dar uns cinco metros aí. Muito fundo essa grota. E esse aterro aqui, aqui em cima, vai morrer mais ou menos com mais um metro. Aqui é mais baixo. A gente vê isso quando a gente está naquele ângulo ali. Então aqui a gente vai subir bastante. Então essa água vai aumentar muito. Então a pressão dela também vai aumentar. E aí a gente já está desconfiado pela quantidade que a gente enlargueceu. E essa terra aqui vai morrer. Você fala morrer, né, mas não é o jeito adequado de falar. Que ele vai acabar, na verdade, com quatro metros de largura. Vamos ver se vai dar certo, né. Evitar o máximo de jogar lixo ali. Lixo não. Terra. Porque quando a gente vai enlarguecendo, acaba descendo muito a terra da saia. E acumulando aqui em volta. E isso faz com que o aterro ceda em cima. Rache, né. Quando é que pega na vegetação mole, ela vai descendo e vai cedendo. Com o tempo ela racha. Então a gente tem que evitar o máximo de avançar, né. Porque muita gente aí sabe que não é legal a gente construir uma terra em cima de lixo. Né. Né. Pai um remédio. Cão de bruxo. Né. Lanha é da racha. Né. Cão de bruxo. Né. Colabón. Tão de bruxo. Né. Vítica. Né. Cão de bruxo. Né. Cão de bruxo. Né. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL